E aí galera, beleza? Aqui que tá falando, é o Lua e sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, é o seguinte, hoje eu estou aqui pra trazer uma Adam, que é a Adam de Batman, mano Então cara, se você gosta do Batman, cara, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos que são vistos todos os dias aqui As três da tarde pra vocês, e lembrando, ontem tivemos a nossa, o nosso trailer, mini trailer de Homem Bolinha Que é uma série que nós iremos trazer aí no canal, então cara, cara, mano, essa série vai ser a série mais produzida e a que mais vai demorar pra sair episódios em todo o meu canal, tá galera? Então, cara, esperem algo surreal dessa série, mano Mas, cara, já segue aí no link do Discord, mano, que tá aí no primeiro comentário fixado se você quiser conversar bastante comigo Que eu e a rapaziada do Discord a gente fala todo dia lá, então cara, você quer conversar comigo? Quer ter mais contatos comigo? Mano, tirar alguma dúvida? Algo assim? Cara, me chama lá que eu vou tá te ajudando e conversando com você, mano Mas cara, é o seguinte, aqui, bora já começar aqui, que nós temos aqui os criadores da Adam Hey, hope you enjoy my Adam Adam creator, o LTHacker109, né? Don't forget to subscribe in my YouTube channel Então, galera, se inscreve lá no canal do LTHacker109 Que, mano, os créditos aí da Adam vai tá aí na descrição, mano Então, cara, já bora começar com essa Adam, que ela tá bem bacaninha mesmo, mano Ó, já temos aqui várias coisas muito incríveis aqui, mano, olha que massa Bom, já bora começar aqui, ó Temos o Big, que... Big seria o Bane, no caso? Acho que é o Bane, acho que é o Bane Temos aqui isso, bora pegar as coisas aqui, mano Porque parece tudo bem bacaninha Ah, Batwoman, Bat... Batman, Batgirl, Batfuture, Batarmo Red, beleza Temos aqui o... Ah, eu já sei o que que é, beleza Desecutive, touch, iron hair, beleza Olha, deixa eu ver isso daqui o que que é, vai Ah, beleza Long press Olha que da hora, mano É aquela moedinha que o Charada usa, galera Pra decidir, olha, isso que vai acontecer isso daqui, não Ó, mano, que massa, velho Cara, gostei demais, mano, bem bonitinho mesmo, mano Bem bacana, bem bacana Tá legal Beleza, cara, bora pro primeiro aqui Que é o Bane, né, mano Olha este Bane, galera Mano, esse Bane tá surreal, mano Olha que bonitão que tá esse Bane, galera Mano, ele tá muito, muito bonito de verdade Esse Bane tá muito, muito incrível, mano Esse Banezão tá bem da horinha mesmo, cara Não tem a mãozinha aparecendo Mas mesmo assim, mano Ele tá surreal de verdade, cara Gostei do Bane, gostei Mano, ele tá bem da hora Deixa eu ver uma coisa Será que isso aqui tá desativado? Será que tem uma configuração minha que tá desativada aqui? Deixa eu ver em vídeo Ocultar, irmão Não, não tá, não tá ativado Beleza Mano, bem da horinha mesmo, mano Banezão bem massa de verdade, cara Bom, nós temos aqui, né, mano Deixa eu tirar isso daqui, vai Beleza Nós temos aqui o Batman Armor Red Olha que bonitão Essa armadura aqui tá muito bem feita, galera Caraca, mano Mano, isso aqui tá incrível de verdade, galera Fala sério, mano Tá bonitão Tá bem bacaninha mesmo, mano Tá bem bonitão de verdade E, mano, tá bem incrível, mano A gente também tem aqui, olha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho Beleza A gente tem aqui as Grapplings, né Temos a Ice Gun O Hammer aqui, né, mano Deixa eu pegar aqui, ó Vai Batarangue Long Press Explosive Batarangue Batarangue E também temos a Grappling Aqui, né, do Batman Bem da horinha mesmo, mano Beleza, deixa eu pegar isso daqui Isso daqui não é do Batman Beleza Olha aqui que da hora Ah, olha essa armadura De primeira pessoa, galera Que bonitão, mano Muito da hora Temos aqui, olha aqui, mano Olha aqui, mano O Batarangue bem bonitão Temos o Explosive Batarangue também Olha que da hora Será que ele apita? Ah, achei que ele apitava, mano Mas mesmo assim, mano Muito, muito incrível de verdade, cara Mano, gostei de verdade Aqui do Batman de armadura Mano, bem da hora Será que... Será que... Caraca, que bonitão Caraca Ele deve usar a funcionalidade do laço, né, galera Mano, essa daqui é a melhor Adam de Batman Que eu já vi em todos os tempos aqui, mano Na moral Isso aqui tá muito bonitão de verdade, galera E essa Adam aqui já me conquistou de verdade, mano Legal Bora pegar agora o nosso Batman normal O Batman do futuro, na verdade, né Deixa eu pegar aqui, beleza E... Ok, mano Olha esse Batman do futuro Olha, cara Ele tá bonitinho, tá ligado? É estranho Porque o Batman do futuro na animação Ele tem boca, né E isso não é muito comum, assim Mas, mano Tá bem da hora de verdade Tá bem bonitão, mano Eu gostei Eu gostei de como ficou, tá ligado? Por mais que o Batman do futuro Não seja o meu Batman favorito Mas mesmo assim Tá bem da hora, tá ligado? Bem bacana mesmo Temos aqui a Batgirl também, né, mano Deixa eu desativar isso daqui, vai Batman do futuro sai Beleza Batgirl A Batgirl tá... Tá bem bonitinha Ela tá bem modeladinha também, tá ligado? Tem os dedinhos ali, ó Na mãozinha Mano, tá bem bacaninha mesmo Eu gostei do resultado Eu gostei de como ficou, mano Eu gostei Eu gostei de verdade, galera Tem aqui a mãozinha pra uma pessoa também, né, mano Bem bacaninha mesmo Será que a gente plana? Ah, a gente não plana Ai, que triste Mas, bem bacaninha mesmo, galera Fala sério, né, mano Bem bacana mesmo, mano Bem bacana, bem bacana Legal Temos aqui agora O Batman, né Deixa eu tirar a armadura aqui, mano Deixa eu tirar, beleza Temos aqui o Batman, né O Batman tá bonitão de verdade, galera Olha isso Que da hora que ele tá, galera Eu sei que a minha skin tá um pouco atrapalhando Mas, assim, mano Tá muito da hora Tá muito bonitão de verdade, galera E, cara Tá bem incrível, mano Tem aqui a mãozinha pra uma pessoa também, né, cara Bem da horinha mesmo, mano Muito, muito bacana Este Batman Aqui, galera Fala sério, né Beleza Deixa eu tirar agora ele E colocar a Batwoman, mano Olha esta Batwoman, cara Que da hora que ela tá Ela tá bem bonitinha, tá ligado Não tá tão, tão detalhada Quanto os outros Mas, assim, tá bem da horinha E tem aqui a mãozinha pra uma pessoa, né Que tem os dedinhos dela Bem bacaninha mesmo, mano Legal Cara, agora nós temos aqui, né, mano Um personagem aqui, né, mano Que é o Duas Caras Duas Caras também tá bem bonitinho Ele tá bem modeladinho também, tá ligado Da horinha, da horinha, da horinha Bem bacaninha mesmo Beleza Deixa eu tirar essas coisas daqui Beleza Temos aqui também, mano Vários outros personagens Como, por exemplo A Harley Quinn O Coringa O Lex Luthor O Mr. Freeze O Capuz Vermelho Que é um personagem que eu amo O Red Robin O Charada E o Robin em si, né E também temos o Slade, mano Beleza, cara Bora começar um por um aqui, mano Deixa eu colocar aqui a Harley E pegar a arma da Harley, né, mano Que é aqui, ó A marreta da Harley Beleza Mano Olha esta Harley Que bonitona que ela tá Ela é a do Esquadrão Suicida Que inclusive, mano Pra quem ainda não assistiu dois, mano O Esquadrão Suicida 2, cara Assista Assista que tá bem bom Mas assista só se você For For maior de idade, tá, galera Só de acordo com a classificação indicativa do filme, ok? Mas tá incrível mesmo, mano Essa Arlequina O Martelinho aqui, ó Recebeu Você recebeu Olha aqui, mano Beleza A gente dá uma marretada legal com ela aqui, ó Pô Da hora, da hora, mano Legal Deixa eu tirar isso daqui Colocar aqui a roupinha Beleza Temos aqui o Coringa também, né O Coringa Qual que é o Coringa que tá aqui, mano? Não diga que é o do Jared Leto, né, galera O do Jared Leto O Coringa do Jared Leto É bem ruim, na verdade Mas Eu acho que não é Não é, não é Legal, mano Bem bacaninha mesmo Será que a gente tem alguma arma pra gente usar? Aqui, ó A gente deve ter A gente deve ter alguma arma do Coringa em si pra usar, né Ou provavelmente vão colocar Não sei, não sei Tá legal A gente tem aqui as Catanzas As Guns Heroes Heroes? Que que é esse Heroes aqui? Ah Estou me transformando em alguma coisa errada Acho que eu me transformei em alguma coisa errada, galera Olha Uh Uh Interessante Bom Legal Legal Bacaninha Bacaninha Temos aqui o Red Hood também Deixa eu ativar aqui O Red Hood Olha que da hora que ele tá Ah, olha O Red Hood Tá da hora Ó Olha aqui Uou Tum Olha que da hora Parece Shingeki no Kyojin Que ele dá um pulo assim pra trás Pum Ó a daorinha mesmo Da hora, da hora Tem aqui a arma que ele usa Essa aqui é a arma dele, né No caso Bem daorinha mesmo Temos aqui O Red Robin também, né Mano Bem O Red Robin Que é o Jason, né Só que Que é o Jason Todd Que é o capuz vermelho Só que antes de morrer E reviver, né Daorinha mesmo Ah O que que é esse Toot Anywhere aqui Beleza Deixa eu Ah O que que é Não entendi Beleza Tá legal Tá legal então, né Ah Temos aqui O O O O Charada também Que também tá bem da hora Aqui Aqui, ó Olha que bonitão A animação que ele faz, galera Que daorinha, mano Cara, gostei demais Achei bem bacana Achei bem bacana De verdade, mano Tá legal Deixa eu ativar Desativar isso daqui Beleza Agora nós temos aqui O Robin Que é o Robin Do Deixa eu Opa Tem que apertar Shift Se a gente quiser ativar, né Aqui, ó Temos o Robin Do Damon Wayne Que tá bem daorinha mesmo, mano Tá bem bacaninha mesmo, cara Gostei de verdade Beleza A gente plana A gente não plana não, né Ah, que triste Beleza, mano Tem aqui, ó O Batarangue Batarangue aqui também Tem o Olha que daora A gente tem o bastão dele Que bonitão, galera Mano, tá muito bonito de verdade, mano Gostei, gostei Beleza E também temos aqui O Slade, né, mano Olha esse Slade Temos aqui a katana dele Bem bonitona de verdade Temos aqui, olha A arminha dele Pô, pô, pô Bem bacaninha mesmo, mano Gostei, gostei de verdade aqui, mano Gostei de verdade do Slade, tá ligado? Ele ficou bem daorinha mesmo Bem bonitinho Beleza Temos algo mais pra mostrar aqui Deixa eu ver Vilões Beleza Ah, a gente tem o Mr. Freeze, né Beleza Mr. Freeze Ok A gente tem aqui, olha A arma de gelo Que tá bem daorinha aqui É, tá bem bacaninha Bem bacaninha Legal, legal Não tem muito o que a gente mostrar dele não, né E tem aqui, ó As coisas que você ganha Heróis aleatórios aqui, ó Heróis ou vilões aleatórios Shopping Que basicamente aqui, ó Ser vilões, heróis E a gente ganha aqui todos os vilões Ou todos os heróis Bem bacaninha mesmo, mano Ah, hein Esquecemos de mostrar o Lex Luthor também, né, mano Olha O Lex Luthor tá bonitinho Tá legalzinho Tá legalzinho Mas Tá legal, galera Esse aqui foi basicamente o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, velho Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum dos próximos vídeos Que são vistos todos os dias aqui A ser a tarde pra vocês Mas, cara É isso Falou e eu fui Tchau, tchau Tchau